Então vamos lá, relatório, eu fiz uma porção de relatórios, e aqui você pode buscar por data, por exemplo, se for o serviço, serviços que são todos ou somente os que não estão concluídos ou somente os que estão concluídos, e aí ele vai trazer para você e vai te dar uma totalização, esse serviço você vai conseguir aqui para todos os relatórios gerar um PDF dele de forma simples, na hora que você faz a impressão, por ele estar configurado dessa forma, ele não pega aqui nada do browser, conforme vocês podem ver, e aqui você consegue gerar o PDF dele somente com a impressão do próprio navegador, sem necessidade de utilizar de um PDF ou qualquer outro recurso aí, vamos supor aqui que eu queira fazer uma movimentação de entrada do que eu recebi nessa semana, pronto, ele me mostra todas as entradas que eu tive e atualiza tudo aqui para mim, ok? E aí nós vamos ter outros relatórios de conta pagar, receber compras, vendas, veículos que estão agora na oficina, quais são os veículos que estão na oficina nesse momento, o que cada um deles está fazendo, qual a data de saída deles, algum catálogo também com todos os produtos que nós temos aqui dentro da nossa loja, e tudo isso. E aí, com base nisso, como eu diversifiquei bem, você consegue fazer vários tipos aqui de relatórios, tá? Agora, entrando no próximo painel que é da recepção, aí tudo que vai gerar, por exemplo, se o administrador faz um pedido, ele mostra aqui, ó, né, que é uma conta a pagar, então eu sei que vai vir para mim uma compra de produtos, qual produto foi esse, qual a quantidade desse produto, o valor, tudo eu vou ter aqui. Então, chega o fornecedor para entregar, você sabe que você tem que pagar 40 reais daquele determinado produto, pagou, você vem aqui da baixa, então aí fica registrado que aquele usuário, que é o Paulo, saiu com o valor de 40 reais, esse valor passa para as movimentações, ó, e aí então vai ser exibido aqui com movimentação de entrada, saída, todas as totalizações, eu mostrei tudo, tudo, tudo aqui, você pode buscar em qualquer um dos formulários, tá? Por qualquer um dos campos também, aqui nós temos o cadastro das contas a pagar, que também podem ser feitos de forma manual, que às vezes você tem que cadastrar um telefone, né, uma conta de telefone, de luz, ou às vezes até um PDF, aqui eu posso acessar, então, caso ele tenha um arquivo, percebam que eu consigo abrir o PDF aqui, eu consigo abrir a conta quando é uma conta, tá vendo? É muito, muito prático, aqui nós vamos ter as contas a receber, da mesma forma, aqui eu faço cadastro de cliente e de veículos, se eu vier, por exemplo, no cadastro de veículos, eu posso aqui visualizar todas as informações daquele veículo, eu posso visualizar quais foram todos os serviços que ele fez até o momento aqui dentro, então o Volkswagen Gol aqui, que é desse cliente com esse, com esses dados, ele fez uma troca de óleo na data do dia 29, fez um balanceamento também na data do dia 29, esse tem tantos garantias, esse tem tanto, a data da entrega foi essa, tudo, tudo que ele precisar, você tem aqui o PDF, ah, mas eu queria só ver qual foi o último serviço que ele fez aqui, ó, então aqui você tem um relatório da ordem de serviço, né, que já foi concluída com os dados dele, dados do veículo e as informações, se for um veículo que tem, que comprou produtos, vamos ver se eu vou achar aqui, né, acho que eu tinha feito com um deles, eita, vou abrir todos e vai ser esse, né, não tem nenhum, então, ah não, aqui ele não mostra, né, aqui ele só mostra o serviço mesmo, eu acho que eu não coloquei pra que ele mostrasse os produtos aqui dentro dele, mostra o total de serviço e o total de peça, deixa eu ver, é, porque na ordem de serviço mesmo é que ele vai mostrar essas peças ali, ó, deixa eu ver, não, então talvez tenha, eu que não verifiquei aqui, vamos fazer um cadastro então pra saber, eu vou, daqui a pouco eu vou entrar com o mecânico e nós faremos um cadastro pra poder ver aqui, é de cabeça eu não lembro tudo, é, aqui algumas consultas que eu posso fazer, né, de orçamento, então eu posso consultar aqui um orçamento que foi feito, verificar, é, o orçamento, ó, quais foram os produtos, total a pagar, data de previsão, tudo, tudo, então nós fizemos o passo a passo, posso dar baixa naquele orçamento, às vezes ele ligou pro, pro cliente, né, e aquele cliente fechou, aí na hora que ele aprova o orçamento dele, ele automaticamente ele vai aparecer no painel do mecânico responsável pelo serviço, tá, e ali já vai ser agendado e tudo mais, então aqui nós temos também consultas de entrada de veículos, né, de retorno, que é o seguinte, esse retorno também eu implementei aqui e eu posso verificar, né, toda vez que ele entrar aqui ele vai poder ver, ó, eu tenho aqui, este, esses dois clientes que fizeram aqui um serviço de balanceamento e uma troca de óleo em março, então já se passaram mais de 180 dias, eu posso entrar em contato com ele, aqui tem os dados dele, e verificar se ele tem interesse em fazer novamente, falar que eu tenho uma promoção, ou posso simplesmente clicar nessa opção que ele faz, deixa eu ver se tá aberto aqui, ó, o envio de e-mail, tá vendo, ó, falando que tem promoção de serviço, né, chamando aquele cliente, e aí vai tá configurado lá pra vocês, e aqui se ele já tiver feito, eu atualizo o retorno, ou então se ele não quer falar, não, já fiz, ou então não tem interesse, eu marco aqui, aí ele vai, a partir dessa data, receber atualização aqui, e a partir daí, ele só vai novamente, né, ser apresentado aqui daqui 180 dias, tá, então fica, vai sendo atualizado dessa forma. Aqui nós vamos ter também os mesmos relatórios que eu tinha lá, eu tenho aqui, ó, e eu posso retirar esses relatórios.